Fala guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje vamos para a 30ª review de Next Dimension, a continuação oficial da Saga de Hades. Então aproveita e deixa aquele like gostoso, se inscreva no canal. E falamos de mais e sem mais enrolações, um bora pro vídeo! CORAÇÃO DE LEÃO O leão Goldie se vê perplexo por uma pessoa estranha chegar na casa de leão. Goldie pensa, Eu deveria lutar com ele? Mesmo possuindo olhos de uma fera, É a primeira vez em minha vida que observo um ser tão estranho. Não sei se é uma pessoa ou um demônio. Ou se é alguém bom ou mal. Por acaso, esse ser é de outro mundo? Não pode ser? Será... Será que é um deus? Nesse momento, a leoa Blondie chega trazendo frutos na boca. Goldie pergunta por que ela demorou tanto. E Blondie pede desculpas, pois não encontrava o fruto em lugar nenhum. Odisseus fica curioso. Aqueles dois não caíram na sonolência. Parece que a energia curativa que a casa de serpentário emana não afeta animais. Pegando os frutos, Odisseus vê que são os frutos de Corleone que possuem propriedades imunossupressoras. Ele pergunta se os dois trouxeram isso para Kaiser. Ele entende. Parece que o coração de Kaiser continua batendo sem problema algum. Há muitos anos atrás... Deathdoll conta a Kaiser que uma quantidade considerável de aldeões da vila de Rodório morreram devido ao ataque de leões. Ao que parece, 100 deles se encontram agrupados no Monte Nemeia. Kaiser diz que muito bem. Ele eliminará a todos. Deathdoll pede para ele esperar. Impossível que ele consiga fazer isso sozinho. É que... É que parece que eles respondem a um líder poderoso. Ele é conhecido como o Rei Leão. Kaiser pergunta... Rei Leão? Deathdoll explica. A lenda diz que aquele que obtém o coração do Rei Leão, conhecido como o Coração do Leão, se tornará o guerreiro mais forte. No entanto, até onde eu sei, muitos guerreiros tentaram desafiá-lo. Mas ao que parece, todos foram mortos por ele. Kaiser diz que isso é interessante. Nesse caso, parece ser um treinamento muito bom. Bem preocupado, Deathdoll pede para ele levar junto Izo ou Ox. Kaiser explica que Izo foi ao Japão receber seu treinamento de guerreiro samurai. Iox, Cain e Cardinale também se encontram em treinamento em diferentes locais. Deathdoll compreende. E os outros aspirantes a Cavaleiro de Ouro ainda eram muito jovens. Ele não sabe o que fazer. Saltando, Kaiser diz para ele construir um caixão para o Rei Leão e para ele aguardar seu retorno. Odisseus chega até onde está o pequeno. Ele pergunta a Deathdoll se aconteceu alguma coisa. No Monte da Meia, Kaiser golpeia um leão. E também, várias leoas no local. Ele pergunta, onde está o Rei Leão? Ele pensa que aquelas medíocres não querem lhe dizer nada. E fala para mostrar, onde está o Rei Leão? Nesse momento, aparece o Rei Leão. Garoto, o que você quer? Kaiser fica perplexo. Aquele leão conhecia a língua humana? Eu não estou dizendo palavra alguma. Estou me conectando diretamente ao seu cérebro. Kaiser pensa, que é como ele esperava. Aquele, não era um leão comum. Garoto, preste bastante atenção. Muitos guerreiros vieram até mim, buscando tomar a minha vida, para que assim, consiga o maior poder de todos. Você também, deseja o coração do leão? Kaiser questiona se aquilo realmente existe. Ele veio ali apenas para eliminá-los, porque eles machucaram os humanos. Mas os humanos nos machucaram primeiro. Eles nos expulsaram. Nós vivíamos tranquilamente. Todos os territórios que ficávamos, eram eventualmente invadidos pelos humanos. Não tivemos outra opção, exceto a de viajar errantemente. É por isso que não temos outra alternativa. E não seja de atacar os humanos, de vez em quando, para nos mantermos vivos. Você entende, garoto? Nesse mundo, o forte devora o fraco. Somente o mais poderoso, é capaz de sobreviver. Se possui o apreço por sua vida, é melhor que vá embora. Saltando, Kaiser diz que sua vida não interessa em nada. Ele parte para cima do leão. Porém, ele leva um golpe direto. Kaiser, vê que ele é forte. Com apenas um golpe, ele conseguiu me ferir desta forma, como era desesperado o Rei Leão. No momento, eu não sou rival à sua altura. Garoto, apesar de tudo, você aprecia a sua própria vida. E por apreciar a sua vida, que você atacou dessa maneira tão rápida. Se realmente deseja derrotar alguém mais poderoso que você, então você deveria atacar arriscando sua própria vida. Dessa vez, irei ignorar seus atos, e respeito a sua coragem. Puja de uma vez. Kaiser fala que não se retirará dali. Se ele não o derrotar, novamente, as pessoas serão atacadas. Além do mais, eu sou Kaiser de Leão. Não posso me dar ao luxo de perder meu orgulho de Leão, dando as costas ao adversário. O Rei Leão vê que Kaiser já possui o coração do Leão. Kaiser não entende. O Leão explica que se trata de nobreza de espírito, de ser corajoso e ter a alma de um Leão. Será lamentável te matar, mas como eu já lhe disse, nesse mundo, sobrevive o mais forte. Partindo para cima, o Leão diz que Kaiser não pretendia fugir. Será melhor então, que receba isso como uma lembrança no outro mundo. Os dois se atacam! Sangrando, Kaiser diz que seguiu os ensinamentos do Rei Leão e pergunta o que ele achou. Nesse momento, seu ferimento o abre todo e ele cai no chão. O Rei Leão não pôde acreditar. Kaiser deu sua vida para que eles se derrotassem mutuamente. Dizendo que ele era um ser humano admirável, o Rei Leão cai no chão derrotado. Odisseus e Deftou chegam no local. Eles veem que Kaiser derrotou o Rei Leão. Contudo, vendo que ele estava gravemente ferido, Deftou se desespera. Ele pede para Odisseus o curar. Porém, Odisseus diz que é inútil. Ele estava com o coração perfurado. Naquelas condições, ele não podia fazer nada. Nessa hora, o Rei Leão fica diante deles. Ele fala que Odisseus parece ser um médico. Odisseus responde que tem um pouco de conhecimento. O Rei Leão fala que, nesse caso, ele quer que transfira o coração dele para Kaiser. Aquele jovem não teve temor da morte. Ele é dotado da mais verdadeira coragem. Caindo, ele fala que Kaiser é o homem apropriado para herdar o coração do Leão. E Odisseus entende. E daqui em diante, dentro de Kaiser, continuará batendo o coração do Leão. Fruto de Corleone! O coração do Leão foi transplantado em Kaiser. O pequeno Kaiser escapou dos portões da morte. Contudo, o órgão transplantado começou a ser rejeitado por seu corpo. Este é o fruto de Corleone, Kaiser. Ele possui efeitos imunossupressores. Se pretende ficar vivo, jamais esqueça de consumir este fruto. O jovem Kaiser agradece. Se não fosse a operação que Odisseus tinha feito nele, ele estaria... Odisseus o interrompe dizendo que se quer agradecer a alguém, ele deve agradecer ao Rei Leão. Graças a ele, você pode voltar à vida. Kaiser, que não reste nenhuma dúvida que dentro do seu coração se encontra pulsando o coração do Leão. A alma de um Leão. Mais uma coisa. Odisseus dá um tapa na cara de Kaiser. Ele fala que os atos que ele cometeu não foram valentes. Eles foram imprudentes. O momento no qual sacrificará sua vida será o momento onde estará protegendo o amor e a paz na Terra. Ou melhor, será o momento que protegerá a Atena. Jamais arrisque sua vida em um combate que não tenha nada a ver com isso. Entendeu? Voltando ao presente, Kaiser começa a despertar. Ele se depara com Odisseus. Ele fica chocado. Odisseus tinha mesmo ressuscitado. O Serpentário confirma. E ele fez isso para matar Atena. Kaiser não entende. E Odisseus pergunta se o deixará passar dali. O leão fala que não deixará passar. Por acaso quer morrer? Se pretende se opor a mim, é provável que seu coração de leão comece a sangrar. Kaiser responde Odisseus, você disse isso uma vez. O momento em que devo sacrificar minha vida será o momento de proteger Atena. Avançando, o Serpentário diz que parece que ele se lembra muito bem. Conforme eu falei, não deixarei que passe. Da próxima vez que avançar, atacarei seu corpo. Com certeza, eu o farei. Mesmo que seja você. Kaiser ataca! Contudo, facilmente o Serpentário desvia. Odisseus pergunta, por que está se contendo com esse punho tão lento, não poderá proteger a Atena? Se quiser de verdade me derrotar, me ataque com seu punho na velocidade da luz. Kaiser ataca novamente e dessa vez acerta Odisseus. Ele vê. Aquelas são as presas do leão. Com seu relâmpago de plasma, ele ataca. Odisseus, eu estou em dívida com você. No entanto, vou derrotar qualquer um que tente prejudicar a Atena. Mesmo que seja você! Odisseus é jogado para longe. Contudo, Kaiser e os leões percebem. O tratamento médico foi concluído. Kaiser vê. Odisseus curou todo o dano que recebeu. Por acaso esqueceu que eu sou médico? Ferimentos tão superficiais são inúteis se você não tiver a intenção de me derrotar. Você precisa acabar comigo por completo. Kaiser, tenta atacar de novo. Porém, seu peito começa a doer. Odisseus vê que seu coração já começou a rejeitá-lo. Apreste-se. Será melhor que consuma o fruto de Corleone. Se demorar muito, as células mononucleares vão se filtrar e o coração do leão irá começar a necrosar. Kaiser responde que esse momento não é a hora de tomar remédio algum. Ele não o fará até derrotar Odisseus. O serpentário fala Kaiser, se não controlar a rejeição neste momento, então o coração que foi transplantado irá se desprender do seu corpo. Quando isso ocorrer, você morrerá. Odisseus, foi como você me ensinou para proteger Atena. Quando tiver que protegê-la, eu sacrificarei minha vida para isso. Idiota! Eu não sou o adversário com o qual terá que sacrificar sua vida. Odisseus, desvia de todos os golpes na velocidade da luz. Kaiser, o inimigo contra o qual você realmente lutará arriscando sua vida. Por acaso, não é o exército de Hades? Kaiser, nesse momento, cai no chão desmaiado. Odisseus fala, você ingeriu o fruto de Corleone. Dentro de pouco tempo, você ficará melhor. Desta maneira, Kaiser ficará dormindo, uma vez graças aos efeitos curativos emitidos pela Casa de Serpentário. Vocês, protejam a Casa de Leão no lugar de Kaiser. Entendido? Eu me dirigirei à Casa de Virgem que se encontra a seguir para tomar a cabeça de Atena. Odisseus que não se encontra do lado de Atena, mas ainda assim ajuda os Cavaleiros de Ouro. O que está por trás de suas ações? Continua no próximo episódio! O mestre do santuário ordenou que outras franquias de animes fossem destruídas. Então é isso, guerreiros. O vídeo que está aparecendo aí é uma gameplay que eu fiz com o canal do Sago e o do Chá das Cinco. Ficou muito engraçado. Então confere lá e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!